Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Tô trazendo uma novidade, player. A Sony lançou hoje no seu blog uma retrospectiva PlayStation 2020. É um trava-línguas isso aqui, cara. Misericórdia. Mas vamos lá. O que é essa retrospectiva PlayStation de 2020? A Sony trouxe todos os dados das suas gameplays com tempo, dias, jogos mais jogados e trouxe praticamente vários indicadores da sua jornada gamer no ano de 2020. Bem bacana. Além disso, ela vai deixar um tema dinâmico gratuito até o início de março. Então vai ter um mês praticamente para você resgatar esse tema exclusivo gratuito. Beleza? Então aqui ele explica um pouco dos dados, o total de troféus, o total de horas de gameplay. Aqui mostra um pouco do tema que você vai ter à disposição aí no PlayStation 4. E aqui, player, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que vocês conseguem ver a sua retrospectiva. Então aqui, até o dia 2 de março de 2021, os jogadores de PlayStation 4 podem acessar sua retrospectiva PlayStation 2020 e compartilhar os detalhes, incluindo troféus, games, mais jogados, horas de jogo e mais. Então aqui tem um link, tá? Nesse link, quando você clicar nesse link aqui, ele vai para essa parte, para essa seção, para você fazer o seu login, tá? Que é o mesmo login do seu PlayStation 4 ali. E depois que você fizer o login, ele vai aparecer algo parecido com isso aqui. Vai mostrar o seguinte, boas-vindas, o Hugo Costa BR, que é meu link. Este é o seu resumo personalizado de 2020 com a PlayStation. Olha que legal. Então aqui vai mostrar os bonequinhos e aqui já vai mostrar, por exemplo, quantidade de títulos jogados em 2020, 49. Seus mais jogados em 2020, Street Fighter V, 133 horas. Se minha esposa ver isso, velho, ela vai ferrar, porque eu falo que não tenho tempo para nada, ela vai falar, tem tempo para jogar, você tem, desgraçado. E aqui, The Last of Us Remastered, The Last of Us Part 2, sensacional. O remaster eu fiz, né? A gameplay aqui no canal e o The Last of Us 2 também. O gênero mais jogado, horas no gênero e tal. Então aparece um monte de coisa aqui, ó. Total de horas jogadas de 2020. O que você jogou localmente, o que você jogou online. Horas jogadas em realidade virtual, não. Mostra alguns detalhes de alguns games que fizeram bastante sucesso no passado. Total de horas jogadas em The Last of Us 2. 200 milhões de horas. Dias jogados em 2020. 207 dias jogados. O dia, o principal dia da semana. Fim de tarde de sábado. Isso aqui é um cagueta na realidade, né? Isso é para a gente ficar esperto da quantidade de informação, de dados, que as empresas têm da gente, mas beleza. E aqui seguindo troféus e tal. Aqui, se você comprou o PlayStation 5 e jogou no PlayStation 5, ele também faz uma observação aqui, ó. Parabéns. Em 2020 você ingressou no futuro dos videogames com o PlayStation 5 e tal. E aí fala um pouco do PlayStation 5. Coffee Dirt. Eu estou jogando muito Coffee Dirt. Estou trazendo até aqui no canal algumas partidas total de horas jogando no PlayStation 5, troféus, PlayStation Plus aqui, o número de jogos mensais do PlayStation Plus baixados, principal jogo online, horas jogadas e é isso aí. E no final, tem um agradecimento. Agradecemos muito por você ter jogado o PlayStation 2020. Pique abaixo para resgatar um tema grátis de PlayStation 4. E aí você vai resgatar o seu tema. Ele vai aparecer aqui, essa janelinha. E eu já vou utilizar ele ali no meu PlayStation. Ele vai para a minha PSN aqui. E já vai funcionar. E player, lembrando, tá? Isso aqui é até o dia 2 de março. Tanto a retrospectiva como o tema gratuito para você baixar, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Compartilhe, inclusive, né, alguns dados aí de vocês. Quantas horas foram mais jogadas. Quantas horas foram jogadas. Quais títulos foram os três títulos mais jogados aí para a gente entender como que é o perfil de cada um, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.